Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Gessimário comigo, João Francisco Galera, como prometido no outro vídeo que eu abri a caixa do tablet, do novo tablet HAL, eu falei que ia fazer a configuração A galera comentou e pediu para fazer o teste do 3G e dos jogos Eu fiz com outro, com 10 polegadas mas galera está pedindo para mim fazer os jogos Free Fire com esse tablet O 3G eu garante, pode colocar o chip e ligar E hoje eu vou fazer o teste aqui com Free Fire Porque tem muita gente que está questionando que esse tablet é muito fraco, não consegue rodar jogos pesados E hoje eu vou testar o Free Fire, eu testei ele no tablet de 10 polegadas e hoje eu vou testar ele usando aqui o controle o Gamepad Esse controle Gamepad, estou aqui já com Free Fire aqui já ligado Só vou trocar aqui a posição da câmera para começar o vídeo o teste do tablet que a galera pediu Ah, pediram aí no comentário jogar o Free Fire Ultra Essa versão eu não encontrei aqui na Play Store Encontrei a versão, não sei qual é essa aqui é a remanescente alguma coisa assim nesse estilo Aí galera, aqui está o tablet Eu posicionei ele aqui em cima da minha impressora Coloquei ele aqui Ui, caiu Espera aí que ele volta Coloquei ele aqui em cima da impressora É o tablet mesmo Raul, está vendo? Vou fazer um vídeo aqui Aqui é a minha sala Meu computador ali Eu estou até já Redenizando um vídeo aqui Vou jogar com o controle Gamepad Vou mostrar aqui de novo Raul 7 polegadas Pegar o controle aqui Aí galera Vou começar a partida Esse vai dando like galera Se inscreva aí no canal Se for mais inscrito Deixe seus comentários Fazendo esse teste aqui com o tablet O tablet é ótimo Com certeza que alguém Assim Se contar com um determinado uso Uma expectativa Ele não vai atender uma coisa assim Muito grandiosa Mas dentro dos padrões intermediários Esse aqui é o melhor Não conhecia Comprei o primeiro Joguei aqui no canal Por curiosidade Foi um dos vídeos que deu Ah galera Já funcionando Foi um dos vídeos aqui Que deu mais views Peguei Muita gente comentando Então Comprei esse agora aqui O de 7 polegadas Do novo modelo Para poder fazer o teste aí Para vocês Vai se estragendo Vai deixando os comentários aí Se não for inscrito no canal Chegando aqui agora Inscreve aí Para dar moral Para ajudar a bater a meta De 2.800 inscritos Quiser compartilhar o vídeo também Pode compartilhar E nós estamos ali Vou colocar aqui Só aqui galera Do ladinho aqui Para não atrapalhar Ó Ó Ó Ó Gira Ó Depois eu vou fazer Um dupla câmera Tá? Lado a lado Que isso aqui é só para mostrar No meio como que faz Ó E se vocês quiserem A configuração Deixe nos comentários aí Que depois eu faço um vídeo Tá? Depois eu vou fazer um vídeo Como configurar aqui ó Como configurar esse controle aqui ó Para fazer esse tipo de vídeo Eu estou mostrando aqui ó Na real Aí Vamos ver se eu pego Se eu pego por menos Um bootzinho aqui Opa Tá muito sensível aqui O O giroscópio dele Eita Vamos ver Que aí Já morri Galera Não peguei nenhuma arma Vamos de novo Vamos de novo Aqui é só mostrando Que realmente O tablet aí É ótimo Ó Rodando Free Fire Vocês viram ali A jogabilidade Roda muito bem O Free Fire Teve Teve aí Ou é Uma pessoa que também Pediu para mim jogar Colocar aqui Eu não sei falar muito o nome do jogo Esqueci o nome do jogo É Irlande Eu acho que é isso aí E lá vamos nós de novo Perguntaram também Se ele Se ele consegue Se ele Aceita o OTG Aceita viu galera Eu não vou colocar nesse vídeo aqui Porque o O OTG que eu tenho A porta USB É compatível com ele Mas O hardware é diferente Tá galera Você pode comprar aí 10 OTG Que Talvez os 10 pegam Ou nenhum dos 10 pegam Então é uma dica importante aqui Vou comprar o OTG Eu vou adaptar o OTG Para o seu telefone Para o seu tablet Leva o aparelho Na loja E lá você vai experimentando Porque tem uns que não pegam Não é porque a porta é igual Que vai rodar não Ele só vai encaixar Mas não vai pegar Olha a jogabilidade Galera Opa Já tem alguém ali Já tem alguém ali Vou entrar nessa casa aqui Para me trocar de arma Não trava Um giro muito bom E aí vamos nós 10 minutos Aqui de jogo Essa tela aqui é melhor Para jogar Responde Muito rápido E a memória dele Já está feia Tá galera Porque ele só vem com 8GB E já tem muitas coisas Instaladas aqui E mesmo assim Ele não trava Vídeo no Vídeo no YouTube Vídeo no YouTube Vídeo Qualquer outro tipo de vídeo Vocês podem Assistir tranquilo É Tem um cogumelozinho ali Alguns botões Não configurei ainda Então tem que usar lá na mão E deixa eu a procura de uma Opa Ó E deixa eu a procura de uma arma Se não Vídeo chegando a 8 minutos aí Mas eu vou editar Talvez eu corte alguma parte Viu galera Opa Já tem alguém ali Já tem alguém ali Vou entrar nessa casa aqui Para me trocar de arma Não trava Um giro muito bom E aí Vamos nós 10 minutos 10 minutos aqui de jogo Essa tela aqui é melhor Para jogar Galera O áudio O áudio do Do jogo Está baixo Está só para não atrapalhar Aqui na filmagem Mas tem áudio sim Viu É isso aí galera Acabou o jogo Consegui matar uma pessoa Mas nem sei se pegou aí no vídeo E ficando por aqui Mostrando aí Que roda muito bem Os jogos aí O Free Fire Eu vou trazer um jogo com o Pampage Que ainda não trouxe nenhum com ele O Free Fire foi a pedida aí Nos comentários E é isso aí galera Se interage aí Se inscreva no canal Se for inscrito Dá aquele like Dá aqueles comentários Comenta aí Qual o próximo vídeo Que você quer que eu faça De todos os segmentos Que eu faço aqui no canal E é isso aí Estou gostando muito de fazer O canal aqui Já bateu a primeira meta Está perto de bater a segunda meta Estou muito contente Fazendo os vídeos aí Legais para vocês E vão interagindo Vão colocando mais like Vão colocando mais comentários Vão incentivando a galera aí No comentário aí Para se inscrever no canal Vai divulgando aí Vai dando aquela moralzinha aí E eu vou ficando por aqui Agradeço a todos Um forte abraço a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau